Na entrada da UPA do bairro Moreninhas 3, o prefeito da capital, Alcides Bernal, assinou a ordem de execução da conclusão da unidade de pronto atendimento. Foram destinados mais de 450 mil reais para a construção do estacionamento, implantação da entrada de energia e também instalação de aparelhos de refrigeração. Com isso, a previsão é de que o prédio, que deveria ter sido entregue em 2012, seja inaugurado em 90 dias. São milhares de famílias que terão atendimento, estamos garantindo o funcionamento do Hospital da Mulher e nós vamos equipar esta estrutura física. O prefeito, que acaba de chegar de uma viagem a Brasília, adiantou a execução de novos projetos. Nós vamos ter uma nova sede para a Secretaria Nacional de Juventude, programas que vão fazer a inclusão social de jovens, com capacitação profissional. Estaremos fazendo um trabalho junto ao comércio, às indústrias, para o programa Meu Primeiro Emprego. Documentação em todas as unidades escolares do nosso município, facilitando para que os jovens possam ter seus documentos. E o mais importante, estabelecer uma parceria com o governo federal que vai beneficiar toda a Campo Grande. Ao lado do Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Controle e também de Receita, Disney Fernandes, o prefeito também aproveitou a oportunidade para anunciar a prorrogação do prazo do recadastramento para a isenção do IPTU. Pelo menos 10 mil contribuintes poderão renovar o benefício que será válido por 3 anos. Com isso, a Prefeitura Municipal deixa de arrecadar aproximadamente 13 milhões de reais. Nós daremos o prazo de 60 dias para que aqueles que são aposentados possam fazer o seu recadastramento. E é importante alertar que é muito alto o índice de pessoas que não compareceram para se recadastrar. Na central de atendimento ao cidadão, o movimento estava tranquilo pela manhã. Mais de 5.800 beneficiários já estão com os processos montados. Tem direito a isenção o aposentado ou pensionista acima de 65 anos ou pessoa com deficiência que seja proprietário de um único imóvel exclusivo para moradia, avaliado em até 89.258 reais para o ano de 2015 e que tem a renda mensal de até dois salários mínimos. Eu ganho só salário mínimo, né? Então não tenho nem condições, porque eu tenho um esposo e tal, eu tenho a casa, fica difícil. E já vou fazer 70 anos, né? Então a gente tem que procurar os nossos direitos também, né? Deixar de pagar o IPTU vai te aliviar em casa. Ou menos uma coisinha, mas já ajuda, né?